E olha, uma arma que pertence à Polícia Civil foi recuperada pela Polícia Militar. Essa pistola aí estava com alguém que não é policial. A Nayara Moura já está ao vivo comigo e conta por que que essa arma foi parar na mão de um traficante, hein Nayara? Oi Marcelo, tudo bem com você? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham na manhã desta quinta-feira. Pois é Marcelo, porque ela foi furtada, ela foi roubada em março do ano passado, mas a Polícia Militar conseguiu recuperar essa arma e outras coisas também nessa casa aí desse traficante no Jardim Goiás. Eu vou conversar com o tenente Luiz Alexandre agora que ele vai contar mais como que foi aí essa ação da polícia que resultou na prisão desse traficante, que nessa recuperação da arma e de outras substâncias também. Bom dia para o senhor, essa arma ela foi furtada ou roubada no ano passado? Bom dia a todos. Essa arma ela foi furtada no interior da residência de um policial civil. Os nossos policiais aí do Tático, do 38º Batalhão, estavam em patrulhamento pelo Jardim Goiás quando visualizaram o indivíduo. Assim que a equipe adentrou a rua, o indivíduo dispensou uma pequena sacola. No interior dessa sacola aí tinha porções de cocaína. Foi realizada então a abordagem, a busca pessoal. Foi encontrado mais cocaína nos bolsos desse indivíduo. E esse indivíduo depois ele alegou que na residência dele havia mais droga. Então assim a polícia já confirma que ele é um traficante mesmo? Sim, ele já estava em situação de flagrante. Ali no local todas as drogas estavam já embaladas para comercialização. E ele informou que na residência dele havia mais. Lá no interior da residência foram encontradas mais 8 porções de maconha e mais 26 porções de cocaína. A suspeita da polícia é que ele usava essa arma para quê? Porque quando a gente pensa em tráfico parece que vai trocar por drogas. Mas ele se manteve ali com a arma quase um ano. Qual que é a suspeita da polícia? Foram encontradas duas armas na residência. Ele é um grande traficante. Então esses traficantes eles se utilizam dessa arma de fogo para a própria proteção e para a intimidação de outros indivíduos aí para não deixar comercializar drogas na área deles. E ele já tinha passagem pela polícia? Ele já é bem carregado de passagem. Ele já tem passagem por tráfico de drogas também, tem passagem por roubo, tem passagem por receptação, então ele tem diversas passagens. E agora além do tráfico ele está preso, vai responder por quais crimes? Vai responder pelo tráfico, por receptação, porque essa arma da polícia civil foi furtada e também pela posse irregular de arma de fogo. Tenente, o Marcelo Vidal quer fazer uma pergunta. Marcelo, qual que é a sua pergunta? Qual a idade dele, hein, Nayara? Idade? Qual que é a idade dele, Tenente? A idade dele ele tem por volta de 30 anos. 30 anos, Marcelo? Tenente, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Parabéns aí pelo trabalho. Tá ok. Obrigado, Nayara. Obrigado também ao Tenente e a toda a equipe aí da nossa polícia militar. Não, é só fazer um comentário aqui. 30 anos, o cara com essa extensa ficha criminal, ou seja, ele provavelmente não cumpriu corretamente o tempo de pena para todos esses crimes. Porque senão, pela idade ali, um rapaz novo, 30 anos de idade, se realmente fosse cumprir ao rigor da lei ali a pena, meu amigo, ele ficaria muito mais tempo, estaria preso. Mas não, como a nossa lei permite ali uma série de brechas, aí ele estava em liberdade.